10 motivos para você ter um canicorso aí na sua casa Bom, se você está procurando um cão de guarda que possa proteger sua família e sua casa com determinação e inteligência, então você precisa conhecer o canicorso. Com sua aparência intimidadora e personalidade equilibrada, esta raça é uma excelente escolha para quem busca um cão de guarda leal e corajoso. Mas essa não é a única razão para você escolher um canicorso. Neste vídeo vamos apresentar 10 motivos pelos quais você deveria considerar ter um canicorso aí na sua casa. Mas antes já deixa aquele like no vídeo e se possível compartilha bastante. No mundo dos cães de guarda, o canicorso é uma raça que se destaca por sua aparência impressionante e personalidade equilibrada. Este cão poderoso e musculoso é originário da Itália e tem sido utilizado há séculos para proteger propriedades, rebanhos e famílias dos seus donos. Além disso, o canicorso também pode ser um companheiro amoroso e fiel para aqueles que procuram um animal de estimação inteligente e dedicado. Essa raça, segundo o padrão, vai pesar de 40 a 50 quilos e medir até 70 centímetros. Mas, ao invés de começar pelos seus atributos físicos, vamos falar um pouco da sua inteligência. Motivo número 1 para ter um canicorso, um cão inteligente. Os canicorso são animais muito inteligentes e bastante treináveis. Eles respondem muito bem a vários tipos de adestramentos e são capazes de aprender uma ampla gama de comandos e truques. Além disso, sua inteligência significa também que eles podem se adaptar facilmente a novas situações e desafios, tornando-os ótimos animais de estimação, tanto para pessoas que levam um estilo de vida mais ativo, quanto para pessoas que levam um estilo de vida no meio termo. Segundo motivo para ter um canicorso, cães de apoio emocional. A interação com o canicorso pode ajudar a melhorar sua saúde mental. Eles são animais de estimação muito leais e amorosos, que podem oferecer uma grande quantidade de conforto e apoio emocional. Além disso, cuidar de um animal de estimação pode ser uma ótima maneira de reduzir o estresse e a ansiedade. E muitos proprietários de canicorso relatam que seus cães são uma grande fonte de alegria e felicidade em suas vidas. Inclusive, aqui mesmo no YouTube existem alguns criadores de conteúdo que possuem canicorso de apoio emocional. Mas eles geralmente são canicorso de linhagem um pouco mais amenas e menos dominantes. Motivo número 3 para ter um canicorso, se dá bem com crianças. Embora os canicorso possam parecer assustadores devido ao seu tamanho e aparência, eles são geralmente muito gentis e pacientes com crianças. Eles podem ser excelentes animais de estimação para famílias com crianças, desde que sejam socializados desde filhote adequadamente. E de preferência também que esses cães sejam treinados. Ter um canicorso em casa pode ajudar sim a ensinar as crianças sobre responsabilidade e cuidado com os animais, além de proporcionar uma excelente companhia extremamente duradoura. Quarto motivo para ter um canicorso, exercícios físicos. Canicorso são uma raça de cão grande e musculosa, que requerem um nível razoável de exercícios físicos para manter a sua saúde e bem-estar. Então, se você gosta de exercícios ao ar livre, como caminhadas ou corridas, ter um canicorso pode ser uma ótima maneira de ter um parceiro de treino e se manter em forma. Quinto motivo para ter um canicorso experiência com cães. Ter um canicorso pode ser uma experiência enriquecedora para muitos proprietários de animais de estimação. Como ele é uma raça grande e forte, os canicorso requerem um certo nível de habilidade e experiência em cuidados com cães. Então, proprietários que se dedicam a cuidar adequadamente de seus canicorso, ou seja, de ter esses canicorso educados, podem se sentir orgulhosos de suas habilidades como cuidadores de cães. E provavelmente, com isso, eles vão desenvolver um vínculo especial com seus cães. Mas, eu já adianto que o canicorso não é uma raça para qualquer um, já que é necessário uma boa experiência anterior para ter essa raça, ou então uma dedicação muito forte para aprender a educar esse tipo de cachorro. Motivo número 6 para ter um canicorso saúde impecável. Os canicorso são animais de estimação muito saudáveis e têm uma vida relativamente longa em comparação com outras raças de cães grandes. Eles são resistentes a muitas doenças comuns em cães e podem viver de 10 a 15 anos, que é uma boa expectativa de vida para um cão nesse porte. Então, se você deseja ter um cão grande e forte, mas que é bastante saudável, o canicorso pode ser uma ótima escolha. Sétimo motivo para ter um canicorso versatilidade. Os canicorso são animais de estimação muito versáteis, que podem se adaptar facilmente a diferentes ambientes e situações. Eles podem ser ótimos companheiros de caminhada, cães de guarda profissionais, ou seja, um cachorro que realmente faz uma boa guarda, ou animais de estimação de terapia. Ter um canicorso pode oferecer aos proprietários a flexibilidade de moldar o seu animal de estimação para atender às suas necessidades específicas e torná-lo um membro muito valioso para sua família. Oitavo motivo para ter um canicorso, proteção. O canicorso é uma raça de cão que é conhecida por ser extremamente protetora com sua família e com seu território. Esse instinto protetor é uma das principais razões pelas quais o canicorso é frequentemente utilizado como cão de guarda, e um excelente cão de guarda. Quando essa raça percebe que sua família ou propriedade está ameaçada, o canicorso não vai hesitar em intervir. Além disso, o canicorso é um cão que tem uma personalidade forte e não vai correr do perigo. E essa característica pode ser canalizada quando o animal é bem treinado para que ele se transforme em uma verdadeira máquina. Além disso, o canicorso é um animal muito equilibrado, então ele será capaz de identificar rapidamente qualquer pessoa ou situação que possa representar uma ameaça e agir para proteger a sua família ou seu território. Nono motivo para ter um canicorso, intimidação. O canicorso é um cão de aparência intimidadora, com um físico grande e musculoso, mandíbulas poderosas e uma expressão séria. Essa aparência impressionante é uma das principais razões pelas quais essa raça é tão eficaz em dissuadir possíveis invasores. Quando o intruso vê um canicorso de guarda, geralmente fica imediatamente ciente da sua presença e se sente intimidado por sua aparência. A combinação de tamanho, músculos e de uma mandíbula forte pode dar a impressão de que o canicorso é capaz de causar grandes danos físicos. E não é apenas a impressão, ele realmente é capaz de causar grandes danos. Além disso, a expressão séria do canicorso pode ser interpretada como ameaça, transmitindo aos possíveis invasores a mensagem de que este cão não é para ser subestimado. E cá entre nós, subestimar um canicorso pode ser um grande erro. Décimo motivo para ter um canicorso, personalidade equilibrada. O canicorso é um cão com a personalidade bastante equilibrada, capaz de ser tanto um animal protetor e dedicado, quanto um animal de companhia bastante amigável. Com o treino adequado e a socialização desde cedo, o canicorso pode se tornar um cão muito bem comportado e sociável, mas que ao mesmo tempo vai ser uma máquina contra invasores e agressores. Mas claro que o manejo que o dono vai ter com essa raça também vai ajudar a direcionar o seu caráter, podendo torná-lo um cão mais aversivo a estranhos, ou mesmo um cão um pouco mais tolerante a outras pessoas. Mas e aí, existe alguma característica do canicorso que eu não coloquei nesse vídeo? Se sim, coloca aqui nos comentários e não esquece de dar um like e se inscrever aqui no canal.